Onde que ele bate? Onde que ele bate? Onde que ele bate? Entra aqui, tá pra me fazer Ah, o Chiribane? Ei, essa é a sua vida O banco de gelé Pega a câmera, por favor Eu, pega a câmera, Isa Pega a câmera Gente Ah, olha Ele quer entrar Ele quer entrar Ah, mas o banco pode pegar a câmera Eu não perco Tá muito rápido Vai ser mais rápido Quem é indo? Quem é indo? Ele não pode me tirar foto O cara não pode me tirar foto O cara não pode me tirar foto O cara não pode me tirar foto Pai 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 Pai